Foi justamente a mãe da vítima do Hélio Márcio, de 28 anos, que esteve no local para fazer a identificação, que falou para os policiais que conhecia alguém que tinha um veículo com aquelas mesmas características. A partir daí, a polícia militar, através do primeiro batalhão, começou a fazer dirigências ali no Jardim América na tentativa de encontrar este casal que acabou sendo preso posteriormente, que é o Nilson e a Bárbara, que moram a três quadras do local Silvia, onde o corpo foi abandonado no meio da rua. Quem vai dar mais detalhes para a gente a respeito de toda essa dinâmica da prisão e também da identificação destes suspeitos é o Tenente Amorim, que está aqui ao meu lado. Tenente, boa noite. Boa noite. A partir do momento que vocês tiveram essa informação, que foi muito importante, da mãe da vítima, vocês começaram um trabalho paralelo para identificar e também prender esses dois suspeitos. Boa noite, exatamente. A partir do momento em que a polícia militar foi acionada, desempreendemos todos os nossos recursos aqui do primeiro batalhão, no sentido de localizar e identificar esses autores. No local, foi possível contato com a mãe da vítima, que nos informou que conhecia o proprietário do veículo utilizado no crime. A partir de então, com o compartilhamento de informações das equipes do primeiro batalhão e do comando de policiamento da capital, foi possível localizar o paradeiro e a identificação dos autores, dos acusados. Ficamos sabendo que eles teriam usado o mesmo veículo para se deslocarem para a cidade de Trindade na tentativa de fuga. Inclusive, o Nilson foi o primeiro a ser preso e, posteriormente, a mulher dele, a Bárbara, acabou sendo surpreendida também, se preparando para deixar Goiânia. Exatamente. Quando chegamos em Trindade, conseguimos localizar o Nilson, o acusado. Ele estava na casa de parentes naquela cidade e a sua esposa, que estava juntamente com ele no crime, já estaria pegando um ônibus com sentido a Goianira, mas foi interceptada num terminal coletivo aqui já na cidade de Goiânia. Tenente, a assessoria de comunicação da Polícia Militar disse que, por enquanto, não vai dar tantos detalhes a respeito das investigações que já estão em andamento. Inclusive, só vai falar depois de ouvir os dois suspeitos que foram presos. Mas, pela dinâmica, a vítima, o Hélio, ele caiu numa emboscada, porque ele foi levado até essa casa e lá, possivelmente, ele foi morto, né? Sim. Informações dos parentes da vítima dão conta de que ele recebeu algumas ligações e, após essas ligações, ele saiu de casa. E coincide exatamente com o horário provável em que ele foi morto. Inclusive, ele foi morto com um tiro na cabeça nessa casa, no Jardim América. Sim. Informações preliminares da perícia indicam que foi um disparo de arma de fogo. O que chama a atenção é a maneira como o crime aconteceu e também como o corpo foi descartado no meio da rua, sem nenhuma preocupação. Exato. É a falta de preocupação total com a vida, né? Que, infelizmente, os criminosos demonstram. Douglas, deixa eu te perguntar uma coisa. É claro que não está a par aí, né? A cargo da Polícia Militar falar, responder esse tipo de situação. Mas a Polícia Militar sempre conversa com a Polícia Civil. A Polícia Civil agora começa a apurar os fatos para indiciar esse casal nesse aí homicídio, provavelmente até qualificado, porque deu-se a entender que até é premeditado esse tipo de crime. Mas o que seria a real motivação desse assassinato, Douglas? Olha, você vê, ainda é um mistério, inclusive, para a polícia, né? Porque os dois suspeitos, eles não deram motivo contundente para que eles cometessem esse assassinato, né? Sim, preliminarmente informaram que havia um desentendimento anterior com a vítima, né? Mas exatamente não disseram qual seria esse motivo especificamente. Agora, tenente, o Nilson, ele estava preso, saiu recentemente, onde ficou por três anos, tem várias passagens pela polícia e o que chama a atenção também porque ele estava em liberdade há pouco tempo. Sim, ele tem passagens por homicídio, né? Já tem uma passagem por homicídio, por tráfico de drogas e também por receptação. Já a mulher, a envolvida, ela tem uma passagem por roubo. E o trabalho da polícia foi fundamental porque vocês agiram rápido e ajudou, inclusive, a Polícia Civil nesse trabalho que começa agora, que foi repassado para eles, para poder dar detalhes da dinâmica de como tudo aconteceu. Sim, a agilidade da polícia nesse momento é muito importante porque diminui as chances do criminoso evadir e livrar-se da responsabilidade. Graças a Deus conseguimos realizar um bom trabalho nesse sentido, né? Com o esforço de todas as equipes do primeiro batalhão e em menos de três horas conseguimos identificar e fazer a detenção desses acusados. Inclusive, se vê parte da equipe que participou desta operação está aqui com a gente. O pessoal, inclusive, está até sem almoço nesse momento porque eles acabaram de deixar todos os suspeitos. Eles são ouvidos primeiro, né, pelo delegado. Agora o delegado vai fazer ali o trabalho de depoimento com os dois suspeitos para tentar aí entender a dinâmica desse homicídio. Mas nessa casa, lá no Jardim América, há indícios lá aí, né? E também várias marcas de sangue espalhadas pelos cômodos, o que dá a entender de que a vítima, ela foi morta realmente nesta casa e depois descartada no meio da rua.